A maior campeã das pistas dos últimos anos chega ao país com muitas novidades, não só em design, mas também com tecnologia de ponta. Liderando a linha 2022 da Kawasaki, a Ninja ZX-10R promete agradar aos amantes da velocidade e permanecer no topo do Mundial de Superbike. Se você é novo por aqui, eu sou Amanda Pagliari, este é o canal de moto mais famoso do Brasil e a Amarelo Motos me convidou para te apresentar esta máquina. Se você não conhece a Amarelo Motos, você está perdendo. Eles são os maiores em Kawasaki no país porque eles têm o melhor atendimento e também ótimas condições de compra. Aceitam a sua motocicleta usada como parte de pagamento, tem financiamento, ó, já liga no telefone que está na tela e negocia a sua. Mesmo que você for de fora de São Paulo, liga e negocia a sua porque teve muitos seguidores de fora de São Paulo que compraram a sua Kawasaki com Amarelo. Inclusive, está rolando rifinha dessa Kawasaki ZX-10R. Exatamente esta motocicleta está aqui reservada na Amarelo Motos para um sortudo ou sortuda. Para concorrer, para comprar o seu número, é só clicar no link que está aqui no primeiro comentário e na descrição, amandarifas.com.br, para escolher o seu número da sorte e concorrer. Eu entrego, gente, em todo o Brasil, não importa se você é lá do Iapoc ou do Xui, eu entrego essa motocicleta com documentação grátis e você ainda leva um macacão, ó. Bom, não perde tempo, acredite na sorte, ó. Te espero lá. Começando a apresentação desta máquina, esta aqui é a Ninja ZX-10R modelo 2022 com grafismo KRT. Esse grafismo aqui, muito bonito, diga-se de passagem, é o mesmo utilizado pela equipe, né, oficial do Mundial de Superbike, que a Kawasaki Compete, inclusive, faturou sete títulos. E o Jonathan Ria, que é o piloto oficial, ele participou, junto com os engenheiros da Kawasaki, na construção desse modelo 2022, justamente para ajudar ele a ter mais sucesso nas pistas. Então, com certeza, essa motocicleta tem puro DNA Racing. O design da motocicleta está totalmente novo, muito bonito, na minha opinião. E esse design, ele prioriza o conforto, né, a motocicleta veste melhor o piloto e também o alto desempenho, porque o foco dessa motocicleta, no design, foi a aerodinâmica. E uma mudança que eu posso destacar é na bolha. E ela não está apenas 4 cm mais alta, como ela está também mais inclinada, permitindo aí uma melhor, né, aerodinâmica. Outra mudança aconteceu aqui, ó, na carenagem do Ram Air. Ele ficou mais compacto, mas sem perder eficiência. Para quem não sabe, o Ram Air é um sistema que o ar, né, quando está em alta velocidade, ele contribui para o aumento de potência, né, de cavalo da moto, porque o ar gelado vai diretamente no motor, como se fosse um turbo, digamos assim, né. Outra mudança que aconteceu foi na carenagem aqui. A carenagem do farol recebeu um novo formato aqui, com aletas, aqui na parte lateral e também embaixo, que ajudam a manter o dão forte. E com isso, colando a dianteira no chão, trazendo mais segurança, principalmente em fortes acelerações e também em saída de curva. Aqui na parte inferior, a carenagem foi redesenhada para que o ar fosse direcionado diretamente para o radiador de óleo, ajudando aí no resfriamento do motor. E na traseira, ranhuras foram incorporadas para trazer mais aerodinâmica, melhorando o desempenho. E ela vem com amortecedor de direção eletrônico da Olins. A ZX10 tem um assento generoso para o piloto, não precisa nem dizer que para garupa fica um pouco desconfortável. Aliás, moto esportiva não foi feita para levar garupa, aprende isso. Em relação à altura, ela tem 83,5 cm aqui do assento até o solo, eu tenho 177 da altura e para mim, a motocicleta fica com uma boa altura. A posição aqui de pilotagem, eu achei muito boa, eu sou alta, então é uma motocicleta que veste, porque eu achei que o tanque aqui é bem generoso. Então, na hora que você vai fazer o pêndulo, vai se movimentar na motocicleta, o tanque te ajuda, né? Fica como se fosse um ponto de apoio para você se movimentar, trazendo mais segurança e conforto. E aqui, ó, para mim, tranquilamente. Então, a posição de pilotagem é bem confortável, lembrando que, claro, é uma esportiva. Aliás, a ZX10 sempre foi conhecida por trazer bastante conforto na pilotagem, agora ficou ainda melhor. O guidão, ele foi aumentado os 10 mm, a pedaleira também ficou um pouquinho mais alta, para vestir melhor o piloto. E o peso líquido dela, ou seja, com todos os líquidos prontos para rodar, é de 207 kg. E o tanque de combustível tem capacidade para 17 litros de gasolina. O sistema de iluminação dessa super esportiva foi modernizado, agora ela é full LED. Os faróis aqui, ó, foram mudados de posição, estão mais centralizados, muito mais bonitos, na minha opinião. E as luzes estão mais modernas também, porque utilizam uma tecnologia da Mitsubishi, que deixam a iluminação mais potente, e também os faróis mais leves e compatos. Olha só que bonito aqui, ó, os piscas no retrovisor. Eu acho muito legal quando uma super esportiva traz o pisco aqui no retrovisor. Outra coisa bacana, principalmente para quem gosta de acelerar na pista, no track day, que a gente sabe que existe o risco de queda, então as pessoas tiram, né, retrovisor, tiram algumas coisas e você consegue tirar aqui os piscas aqui da parte traseira de maneira muito fácil, porque tem um sistema aqui plug and play, então ajuda para quem gosta de colocar a motoca na pista. E o motor dessa máquina tem 4 cilindros em linha, refrigeração líquida com 998 cm³, que geram aí 11,7 kgfm de torque, e 203 cvm de potência nominal. Porém, com o sistema Run Air, aquele que eu falei para vocês, que funciona como se fosse um turbo, né, por conta do ar, ela pode chegar a 213 cvm de potência. Outro detalhe que mostra aí o DNA Racing dessa motocicleta é o câmbio K7, que faz com que você não precise desmontar todo o motor para fazer as manutenções. E ela vem com acelerador eletrônico que deixa a pilotagem aí mais leve, menos cansativa, e também traz respostas mais rápidas ao motor. Com isso, o Kawasaki também conseguiu colocar piloto automático, né, ou cruise control. E ela vem, ó, com quick shifter bidirecional, open down, né, então você consegue tanto reduzir marchas, como aumentar sem ter que precisar apertar aqui, ó, o manete de embreagem. Mas, se você ainda assim quiser apertar, ele está mais macio, né, porque ele traz uma tecnologia assistida e também deslizante. O que seria essa tecnologia deslizante? Evita o travamento da roda traseira quando ocorrer aí uma redução de marcha brusca. O sistema de amortecimento dessa motocicleta vem com o que há de melhor no mercado. Na dianteira, nós temos garfo telescópico invertido com 120mm da Showa, e ele tem, ó, câmara de compressão externa, amortecimento de retorno e compressão e precarga da mola ajustáveis. Na traseira, nós temos também sistema da Showa, com 115mm de curso, a mola está agora mais rígida e ela vem, ó, com reservatório de gás tipo piggyback e deixa a compressão, retorno e precarga na mola ajustáveis. O sistema de frenagem da dianteira vem equipada com o sistema Brembo, a bomba aqui de frenagem, as quatro pinças também são da Brembo e ela vem com disco duplo, com 300mm de diâmetro e na traseira, o freio Nissin, disco simples aí, com 220mm de diâmetro. E ela vem com sistema antitravamento de rodas ABS, né, em ambas as rodas, porém um ABS inteligente, a todo momento ela está monitorando o sistema de frenagem da motocicleta, porque os freios, né, essa ABS está ligado à ECU da moto, à eletrônica da motocicleta. Então tem a ABS de curva, ela consegue ver aí o ângulo de inclinação, tem também o sistema anti-wheeling, né, para você evitar aí que empine a motocicleta e quando você está freando e faz uma redução de marchas, ela também está monitorando isso para te dar mais segurança. As rodas são em alumínio Aro 17 e utilizam pneu radial sem câmara diária. Uma coisa que eu gostei, ó, é que a válvula para você calibrar o pneu é no formato em L, que facilita muito a vida. Como eu mencionei, a motocicleta foi renovada não só na parte estética e ciclística, mas também na eletrônica. Ela está muito mais inteligente. A nova IMU aí de seis eixos da Bosch foi repaginada, então está mais esperta, que mais precisa. E ela possui sistema de gerenciamento de curvas, modo de controle de largada, controle de freio motor e também sistema de tração esportivo. E ela vem com três modos de pilotagem já pré-selecionados de fábrica, que é o Sport, Road e Rain, e um configurável, que você pode ajustar aí em até quatro níveis. Eu vou mostrar para vocês agora no painel. Mas antes de mostrar o painel dessa moto, bora ouvir o ronco dela? Incrível, né? Bem, o painel é 100% digital colorido, uma tela de TFT de 4,3 polegadas, super completo. Esse painel é muito bonito, com fundo preto ou branco, conforme a sua escolha. E uma coisa bem legal também é que ele traz dois modos de exibição, um para as pistas, né? Com diversas informações, como o número de voltas, e o outro para as ruas, que é esse daqui. Ele também tem o brilho que ajusta automaticamente conforme a luz ambiente. Aqui na parte de cima, temos os modos de pilotagem. Deixa eu descer aqui, ó. Tá no modo Sport. Aqui temos o Road e o Rain. Esses são modos já pré-configurados de fábrica, tá bom? Porém, a gente também tem o modo que é o Rider. E aí o Rider, ele pode ser colocado em quatro níveis, né? Então tem o Rider 1, o Rider 2, aqui o Rider 3 e o Rider 4. Então, basicamente, você teria aí sete modos de pilotagem. Três já de fábrica, mais quatro que você pode configurar conforme o seu gosto. E aí você pode mexer. Aqui no modo de potência, são três níveis, e controle de tração, inclusive desligado. E ele traz diversas informações. Aqui na parte de cima fica o tacômetro, aqui indicador de marcha engatada, relógio, temperatura ambiente, temperatura do motor. Aqui, ó, no cantinho, ficam as informações da eletrônica. E se a gente mudar, ó, você tem acesso ao adômetro total. Aí tem trip A, trip B. Esse Lens aqui quer dizer a inclinação. Como a motocicleta está inclinada para a esquerda, ela está mostrando a barrinha, está vendo? E, ó, você também tem essa informação em números, é bem legal. E aqui, ó, na parte de baixo, você tem um quilômetro por litro. Você tem ele instantâneo e médio, né? E aí você tem aqui, ó, esse fuel, é quanto você pode percorrer com a gasolina que você tem no tanque. Seria um range. E aqui você tem a velocidade média que você percorreu, né, o total de tempo que ela estava ligada, a voltagem da bateria. Ele também tem cruise control, que esse reloginho está ativado, que seria o piloto automático para você rodar na estrada. Então, gente, é um painel super completo, inclusive, é possível atender uma ligação, gente, isso mesmo. Graças à conectividade via Bluetooth com o seu smartphone. Você vem aqui e conecta o seu celular. Pode parear com o aplicativo Rideology, uma verdadeira telemetria, como vocês estão vendo na tela. Você consegue verificar diversas funções da moto, como consumo de combustível, ajustar os modos de pilotagem ou ainda gravar registros detalhados da sua condução. Como vocês viram, uma super máquina, né? Ainda não tive a oportunidade de testar essa motocicleta nas pistas ou nas ruas, mas em breve, quem sabe, eu não traga essa avaliação ou minhas primeiras impressões para vocês, né? Então, já se inscreve no canal e clica no sininho para ativar as notificações que o YouTube te avisa assim que sair o vídeo. E ela está disponível em duas cores com preço público sugerido a partir de R$ 109.900. Lembrando que na Amarelo Motos você compra as suas EX-10R ou qualquer outro modelo da Kawasaki com condições incríveis. Já liga aqui no telefone porque tem alguns modelos prontos. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto